Música Quem apresenta necessidades especiais costuma relatar o quanto é difícil exercer a cidadania. Em muitos casos são mal atendidos ou tem problemas de acesso aos locais que requer seus direitos. Charles é deficiente visual. Ele conta que já passou por diversas situações constrangedoras. A parada de ônibus é 100 metros de distância do Ministério. Uma prova de que essa cidade é feita só para quem tem carro. Dentro do Ministério não tem ninguém que nos auxilia a chegar nos órgãos que a gente deseja. E, para completar, tem um aparelho específico para deficiente utilizar que a recepcionista não sabe me ensinar. Diante disso, o Tribunal de Contas da União vai avaliar as condições de acessibilidade nos órgãos públicos federais. A auditoria do TCU foi anunciada no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Desta forma, a acessibilidade será incluída nos processos de licitação e no acompanhamento da execução de obras em prédios públicos. O Tribunal também está apoiando a campanha nacional, Ministério Público de Contas, pela acessibilidade total. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.